O Natal está chegando! O Papai Noel vem visitar hoje à noite! Que tal preparar um presente para o Papai Noel? Eba! Vamos começar! Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou escrever um cartão de Natal Para o Papai Noel, ho, ho, ho Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou fazer um laço bonito Para o Papai Noel Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou assar biscoitos deliciosos Para o Papai Noel Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou tricotar um suéter fofinho Para o Papai Noel, ho, ho, ho Estou tão feliz, amanhã é Natal Tenho um presente pro Papai Noel Vou construir um trenó bem legal Para o Papai Noel, ho, 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 ho Natal, tchuru, 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 natal Tchuru, 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 feliz Véspera de Natal Natal, tchuru, tchuru, natal Tchuru, 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 feliz Véspera de Natal Ho, ho, ho Espera, ouviram isso? O Papai Noel está chegando Vamos fazer uma surpresa pra ele? Ai, sim, escondam-se Estou tão feliz amanhã é Natal Tenho um presente pro bebê tubarão Eu trouxe presentes para vocês Pra este dia de Natal tão especial Hum, por que não tem ninguém em casa? Tcharam! Esses presentes são pra você! Obrigado por tudo que você faz Feliz Natal, Papai Noel! Natal, turu turu, Natal, turu turu Feliz dia de Natal! Natal, turu turu, Natal, turu turu Feliz dia de Natal! Boas festas! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Subi! Suspense!